Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC-TV. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. Permite o nosso programa na Rádio Pampa, FM 97.5. Por lá nós estamos no domingo, 8 horas da manhã. Mas se você gosta de televisão, você nos acompanha todo sábado e domingo, a partir das 19 horas, na RDC-TV. Nos canais 24 e 524 da NET, você acompanha todas as informações e entrevistas que eu, Voltaire Santos, faço aqui diretamente em Brasília, com os personagens do Rio Grande do Sul, que buscam melhorias para as suas comunidades. Nós também estamos ao vivo, na noite de quarta-feira, para a metade sul do Rio Grande do Sul, para a Rádio Acústica FM 97.7. Por lá você nos ouve em Guaíba, e aí você segue a BR-116 no ouvindo. Guaíba, Barra do Ribeiro, depois você vai passar por Camacuã, passa por Tapes, você chega em Turo Sul, São Lourenço, Cristal, até chegar em Pelotas e Rio Grande. E todo esse caminho você vai nos dando carona aí pelo FM 97.7. E que bom, né, que você já está andando nesse trecho duplicado aí da BR-116. Em seguida, o lote 7 também vai ficar pronto. Você que está cruzando aí o trecho de Cristal, você que acabou de passar por Camacuã, esse trecho que você está passando agora em obras, está nos ouvindo, em seguida ele vai estar pronto. Foi um anúncio que o governo Lula fez recentemente através também do ministro Pimenta. A semana é agitada aqui em Brasília. Há um grande evento da Associação Brasileira dos Prefeitos, que reuniu hoje o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os principais ministros. Mas também é uma semana que muitos prefeitos estão vindo para fazer os últimos pedidos para o fechamento do ano e já projetar o ano que vem. Hoje eu recebo aqui no estúdio o nosso prefeito de Nova Santa Rita, já foi vice-presidente da FAMURS, já foi presidente da Grampal, Rodrigo Batistela está aqui conosco. Também aqui no estúdio, uma ótima revelação da política gaúcha. Nós estamos aqui com o Tiago Cadó, ele é secretário adjunto da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Governo do Estado, atuando com o governador Eduardo Leite, com o secretário Sossela, mas fez uma grande votação para deputado, atualmente é suplente deputado estadual pelo PDT e possivelmente um próximo candidato lá pelas bandas de São Borja. Nós vamos falar sobre isso também, sobre a campanha, a região de São Borja, a realidade por lá. Prefeito Rodrigo Batistela, prefeito do PT, do Partido dos Trabalhadores, Nova Santa Rita, prefeito que eu tinha a sensação de que estava no segundo mandato, porque é muito atuante, a impressão que estava há muito tempo, mas está no primeiro mandato aí. Então, está vivo para as eleições no ano que vem. Estou com dois potenciais candidatos, assim, ó, que dá para botar a abraçadeira de capitão e dizer que ano que vem, e são favoritos por lá. Rodrigo Batistela, prefeito de Nova Santa Rita, boa noite para quem é da noite, que nos acompanha na acústica, boa tarde para quem é da RDC TV e bom dia para quem é da Rádio Pampa, porque aqui a gente tem um mix de emissoras. Seja bem-vindo, Rodrigo Batistela, prefeito de Nova Santa Rita. Olá, Voltaire, alegria muito grande estar aqui junto com vocês, a todos que nos assistem, a todos que nos escutam, um grande abraço aqui a esse amigo que a gente está conhecendo agora, o Cadore, ao secretário adjunto dessa importante Secretaria Estadual, que é a Secretaria do Trabalho. E aqui, Cadore, já quero mandar um abraço no ar ao Gilmar Sossela, que é o nosso secretário, e dizer para ele que a gente só tem a agradecer o povo de Nova Santa Rita, porque nessa última semana a gente recebeu uma máquina do Governo do Estado para a gente fazer as identidades digitais. Nós saímos de 150 novas carteiras por mês e já dobramos, já estamos com mais de 320 carteiras digitais por mês. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de todos vocês. Uma alegria estar aqui hoje falando nesses importantes veículos de comunicação. Tiago Cadó é secretário adjunto da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Governo do Estado, uma secretaria que tem a marca do trabalhismo, do PDT, foi escolhida estrategicamente pelo governador Eduardo Leite, depois que o PDT abraçou a campanha do Eduardo no segundo turno. Tiago Cadó, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio em Brasília. Feliz em te receber aqui, meu amigo. A felicidade é minha, Voltaire, tu sabe do carinho, do respeito e admiração que eu tenho por ti, pelo teu trabalho. E tu dizia que tu não me chama, tu me convoca. Então, para estar aqui agora é uma honra, uma alegria. E também, prefeito Batistelas, também dizendo das referências positivas que temos sobre o teu trabalho em Nova Santa Rita. Aliás, um local em que o PDT e o PT administram juntos o município e tem sido, repito, lembrado, inclusive pelo presidente Romildo, nas reuniões da Executiva Estadual como um modelo exitoso. Então, estamos aqui para conversar, para dialogar e, repito, dá alegria que é estar aqui na Capital Federal agora, dividindo essa mesa com duas grandes referências. Deixa eu colocar para vocês um primeiro assunto aqui no programa, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, porque nós estamos chegando agora em novembro, que é um período que a gente faz sempre uma avaliação do ano. E a gente teve um ano com muitas novidades, principalmente no clima político e econômico do país, no clima político e econômico do Brasil. Para um prefeito, Rodrigo Batistela, para um gestor local que vem à Brasília, vem procurar recursos, vem procurar parcerias para implementar, parcerias do governo federal para o seu município, quais foram as principais mudanças com o novo governo Lula, com essa mudança que a gente teve no país, me parece um país muito mais federativo, de respeito às instituições, com programas do governo federal mais estruturados para os prefeitos. Quais são as principais mudanças nesse ano, na tua opinião, prefeito Rodrigo Batistela? Olha, Voltaire, mudou da água para o vinho, porque já fazia muito tempo que os prefeitos não eram recebidos por ministros, não eram recebidos pelo governo federal, não havia programas aqui no governo federal para que pudesse o prefeito chegar na sua cidade e apresentar algo, algo para a sua sociedade. Nós, prefeitos, já viemos há muito tempo sofrendo com a pandemia, sofrendo com várias adversidades e também com a falta de programa que o governo federal não enxergava os prefeitos. E eu sempre digo, o dinheiro aqui do governo federal foi destinado todo para o parlamento, ou seja, os ministérios foram esvaziados pelo antigo governo. E, obviamente, que agora esse novo governo do presidente Lula, ele volta a ter aquela cara que nós queríamos quando o nosso país passou por momentos maravilhosos lá em 2008, aí em diante, que é o PAC, que é o programa que atende aqueles municípios abaixo de 50 mil habitantes, que é o caso do meu município, Voltaire, e de muitos municípios no nosso país. Quantos habitantes tem em Nova Santa Rita, só para os ouvidos que não são de lá, se contextualizar? São 32 mil habitantes. Então, nós voltamos a ser atendidos aqui pelos ministros. Obviamente que é um ano de reconstrução das políticas públicas, é um ano de reconstrução. Agora, a gente sai na expectativa que o próximo ano, o ano de 2024, quando esses investimentos do PAC, que se encerram agora no dia 10, as inscrições, nessa semana, vão se encerrar. O meu município já fez várias inscrições, muitas, e eu espero que no ano que vem, essas obras do Minha Casa Minha Vida, essas obras do PAC, elas comecem a movimentar a economia. Isso vai dar uma outra cara para o nosso país, que há muito tempo não viu dinheiro público sendo investido nas suas cidades. Então, a gente enxerga, assim, um futuro a curto prazo promissor. A gente vem para Brasília hoje num outro ânimo, diferente de anos atrás, que a gente não conseguia ter atendimento por nenhum ministro, e não se vislumbrava recurso para as cidades. Eu estou muito feliz, e eu acredito que o nosso país vai voltar a ser o que era antes, uma grande potência mundial, e é um ano de reconstrução. Não é fácil reconstruir um país como esse, mas o presidente Lula tem sido muito feliz. Tenho dialogado muito com o ministro Pimenta, e o ministro Pimenta representa o Estado do Rio Grande do Sul, representa o nosso país. Eu não tenho dúvidas que voltaremos a ter uma máquina nesse país de emprego, uma máquina de produção, uma máquina da produção agrícola, dos pequenos agricultores que hoje voltam a ter políticas públicas para que possam produzir mais. Eu estou muito feliz, acho que a gente vai ter um ano de 2023 de grandes mudanças, um atendimento em especial aos prefeitos, mas 2024 vai ser um ano que vai começar as realizações acontecerem nas cidades. Esse é Rodrigo Batistela, prefeito de Nova Santa Rita. Você também nos acompanha pelo Instagram, lá no Instagram da Rádio Pampa, Instagram da Acústica FM, Instagram da RDCTV. O meu Instagram, pessoal, é arrobavoltaire.santos, arrobavoltaire.santos. Qual o teu Instagram também, Batistela? Eu vejo que é bem bacana o teu Instagram ali também, te acompanha nos stories. Lembra do teu Instagram de cabeça? Lembro, sim, é arroba Rodrigo, tudo junto, Rodrigo A. Batistela. Qual o teu Instagram, secretário Tiago Cadó? Tiago Cadó F. Tiago Cadó F. Tá aí, essa primeira análise desse balanço, da mudança do clima político do país, desse respeito federativo, é o que tu sentes também, secretário Tiago Cadó, com as mudanças que as eleições proporcionaram para a população? Volteiro, eu acho que, aliás, eu não acho, tenho certeza. O que todos nós, democratas que somos, defendemos é o Estado de direito, as instituições fortes e funcionando, e acima de tudo que entreguem resultados para a população. O governador Eduardo Leite tem usado uma frase que me chama muito a atenção, em que ele diz o seguinte, não existe um cidadão federal, outro cidadão estadual e outro cidadão municipal. O cidadão é um só, e ele demanda de políticas públicas, ele demanda de resultados, ele demanda de serviços. E compete a todos nós que integramos as diferentes esferas de governo, seja lá o prefeito Batistela no município, sejamos nós no governo do Estado, sejam os agentes públicos do governo federal, tem que trabalhar em sintonia para que vidas sejam preservadas, para que empregos sejam criados, para que novos empreendimentos surjam, e esse conjunto todo faça com que a sociedade volte a acreditar no futuro. Nós, como seres humanos, o tempo todo precisamos acreditar que o futuro será melhor. Por isso, todos trabalhamos o tempo todo, acreditamos na educação, aliás, uma marca do trabalhismo é acreditar na educação, e como dizia o Brizola, privilégio só para as criancinhas. Nós acreditamos nisso, e acreditamos justamente porque olhamos para o futuro com esperança. Então, o respeito às instituições, ao Estado Democrático de Direito, e principalmente ao cidadão que é o dono disso tudo, o dono do serviço público, o dono das esferas de poder, a ele nós devemos os resultados, as satisfações, e compete a nós, no mínimo, o respeito entre os agentes políticos, por mais que pensem diferente, por mais que tenham visões de mundo diferente, os valores democráticos, os valores republicanos, os valores de respeito ao outro, devem prevalecer sempre. E sim, nós observamos que isso impera hoje no país. Este é Tiago Cadó, ele é secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, ele também foi vereador no município de São Borja, uma liderança importante. Tiago Cadó, quantos votos fizeste para deputado estadual na última eleição? 20.060 votos nessa última eleição de 2022. É uma grande sensação. Isso que tinha outro candidato do mesmo partido da mesma cidade, o Christopher também foi, né? São Borja é uma situação complicada, né? O ex-presidente do Congresso, e o presidente da República por uns dias, deputado Ibsen Pinheiro... Terra dos presidentes, né? Terra dos presidentes. Para contextualizar, assim, para alguém que não lembre, né? Para quem não chegou ainda nas estátuas ali de São Borja, né? São Borja título não falta, né? Mas, brincadeiras à parte, o Ibsen Pinheiro sempre tinha uma frase que ele carregava. Quando alguém falava, comentava que era de São Borja, o Ibsen dizia assim, Tu dizes que é de São Borja porque de fato és? Ou dizes isso para te aparecer? É, porque ser samborgense é algo complicado, do ponto de vista político, pela carga toda histórica e cultural que a cidade tem. Porque além de sermos o primeiro dos sete povos, e a terra dos presidentes, São Borja vive isso muito no seu cotidiano, no seu dia a dia. Foram os presidentes de São Borja, Tiago Cadó, para o nosso ouvinte que não lembra. Do Brasil, três. Getúlio Vargas. Exatamente. Por duas vezes, presidente da República. João Goulart, que assume o país em 61 e depois em 64. E Ibsen Pinheiro, que assume interinamente o país após, no período ali do impeachment do Fernando Collor na década de 90. E, para ainda não bastar, se temos um presidente argentino que nasceu em São Borja. Mas isso deixamos para os historiadores. Sensacional. É, São Borja é cheio de histórias da política. Tem uma estátua também lá do Brizola. Do Brizola. O Brizola, governadores, né? Segurando um mate ali, né? Governadores gaúchos. Ali é a área central, dá para dizer que é a área central ali, né? Isso, nos museus. Na casa onde morou Getúlio Vargas, tem uma estátua do velho Getúlio, como a gente chama. Na casa onde o Jango morou também tem uma estátua dele. E o Brizola, que foi governador gaúcho, está enterrado em São Borja. Mas, dos governadores, nós tivemos lá Getúlio Vargas, que foi presidente do Rio Grande do Sul. Na época, o cargo equivalente é governador. Ernesto Dornelis. Tarso Genro. Também são-borgens. É verdade. Tarso Genro, governador de São Borja. É verdade. Nascido em São Borja. O pai dele foi diretor de uma escola. Leonel Brizola, que foi governador do estado, não nasceu em São Borja, mas constituiu sua vida toda lá, enfim. E, só para responder, tivemos sete candidatos locais em São Borja, com vínculo com a nossa cidade. E, sim, o PDT teve duas candidaturas no mesmo município. Isso é uma cidade emblemática, sob o ponto de vista da política, muito conhecida realmente como terra dos presidentes, governadores. E eu fico imaginando como a política local não literalmente pega fogo lá, né, Rodrigo? Porque com toda essa musculatura e essa publicidade de tantas conquistas para fora, imagina para dentro, né? Como se tem essas disputas que ainda hoje a gente vai falar. Bom, um assunto que a gente precisa falar. A gente começou falando sobre o clima, um novo clima estabelecido no Brasil, principalmente, sob o ponto de vista da aplicação dos programas de governo. Isso é feito também através da relação que se constrói através dos ministérios. Sob o ponto de vista sobre como os prefeitos são recebidos, sobre como as lideranças estão sendo recebidas. E se o presidente Lula, o próprio ministro Pimenta, realmente dá um show de atendimento e resultado. A própria caravana federativa, que teve já em Porto Alegre, lá na Fiergs, que a gente fez a parceria com a FAMURS, foi levar 34 ministérios com seus principais técnicos, ou seja, técnicos que realmente definem da defesa civil. Estava o chefe de gabinete, Wesley, que é quem tem a caneta na mão para liberar os recursos quando tem algum prejuízo, algum estrago, do Ministério das Cidades e do Secretário Nacional de Habitação, Ailton Madureira, quem assina, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Estava lá, então, possibilidade de fazer relacionamento é muito boa. Mas há um assunto da semana que a gente precisa repercutir, e é claro que aqui também não vai ser só mamão com açúcar, né, para todos nós, porque o nosso ouvinte, telespectador, espera posicionamento também dos seus líderes, e que foi, pela segunda vez, o ex-presidente Bolsonaro, Rodrigo Batistella. Ele não tem nenhuma chance de concorrer à próxima eleição, ele está impedido de concorrer à eleição. Já tinha tido uma decisão, agora, nessa semana, saiu outra decisão, governamental para propagar notícias falsas, isso foi totalmente revelado, e também os próprios mecanismos utilizados dentro do governo para se fazer campanha eleitoral também foram descobertos, o que acaba deixando o Bolsonaro inelegível pela justiça no próximo pleito eleitoral. Justas essas decisões que vêm na tua opinião, Rodrigo Batistella? Na verdade, é lamentável, um ex-presidente da República, ele, Deus, né, se tornar inelegível, né, por abuso de poder econômico, enfim, por todos esses atos aí que estão vindo à tona agora após esse último julgamento, Voltero. Então, é claro que a democracia, a gente sempre quer que todos os lados possam estar aptos para disputar os pleitos eleitorais. Agora, nós, gestores públicos, temos que ter a responsabilidade sobre os nossos próprios atos, né, e a gente sabe a polarização que foi essa última eleição, foi uma eleição que tomou proporções acima de tudo que podia ser o razoável. A gente teve o 8 de janeiro que mostrou o quanto o nosso país passou pelo momento, vamos dizer assim, obscuro, doentio, acima daquilo que é aceitável. E, obviamente, que o líder desse pensamento era o Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que estimulava todas essas ações e ele passou do limite, ele passou do limite e, obviamente, que a justiça, a gente tem que acreditar na justiça. É o momento que um país, ele abdica de acreditar na justiça, ele deixa de ser uma nação. E a gente viveu momentos muito perigosos aqui no nosso país. E que bom que isso já está fazendo parte do passado, Voltaire, e que a gente, as famílias, possam ter, voltar a discutir política sem brigar, sem ter ódio. Eu acho que isso é importante porque a política, ela foi feita para beneficiar as pessoas, para trazer uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas, e não para se utilizar de um confronto, para fazer um golpe de Estado, enfim. Eu acredito que essa página do nosso país, ela precisa ser virada. Acredito que está sendo virada. Hoje a gente não vê mais esse ódio nas redes sociais, isso está passando. E que eu espero que a gente possa ser um país que continue se divergindo de ideias, que é natural, no processo democrático, mas com respeito e dentro dos limites aceitáveis. O que estava acontecendo, que se estava passando de todos os limites aceitáveis, por um presidente da República, e isso obviamente que a justiça reparou, o tornou inelegível, e ele não poderá mais disputar nenhum pleito eleitoral pelos próximos oito anos, acredito que ficará inelegível. Mas eu espero que a gente possa ter ainda as divergências políticas, as boas divergências políticas, mas manter a paz dentro do nosso país e voltar a ser um país sólido, um país que possa entregar serviços públicos de qualidade para a população. É para isso que eu recebo o meu salário, Volter, lá no município. Quem paga o meu salário é o povo da minha cidade. É para isso que nós temos aqui o Cadório fazendo esse grande trabalho lá na Secretaria de Estado, do Rio Grande do Sul, para entregar serviços de qualidade para toda a nossa população. E eu sei que aqui em Brasília também os ministros, o presidente Lula também estão fazendo o máximo para entregar esse serviço para toda a população. É assim que a gente tem que seguir. Virar a página, esquecer o passado, pensar no futuro, mas com respeito e com muita democracia. Esse é o Rodrigo Batistella, prefeito de Nova Santa Rita. A gente está chegando perto de um ano dos atentados de 8 de janeiro e a gente está vendo muitas pessoas que, além de ser um absurdo depredarem um patrimônio que é nosso, o caso do Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, um patrimônio que é da população brasileira, quadros importantíssimos, presentes que a nação brasileira recebeu. Porque quando um líder de outro estado nos dá algo cultural, é para a nação brasileira. Ali vai ficar disponível para as crianças estudarem, para os estudantes analisarem. Isso é para a nação brasileira. Além de tudo isso, os manifestantes ainda se filmaram. Eles conseguiram produzir a própria autoprova, que é um dos gestos mais absurdos da história democrática brasileira. Eles cometeram o crime, se filmaram em selfie no celular e cometeram suas próprias provas. E estão pagando pena por pena. E que bom que a justiça está sendo feita, porque se a Constituição e o próprio regime brasileiro não conseguem mostrar o que é certo e o que é errado, a justiça está conseguindo mostrar. E um parêntese nisso que o prefeito Rodrigo falava. O papel do senhor Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nas eleições brasileiras. O protagonismo que dessa vez teve, na época, presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, comandante das eleições. Em dado momento, naquela época, no dia das eleições, segundo turno, um dia tenso da história brasileira, nós tivemos um senhor que estava lá nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro na Polícia Rodoviária Federal. Ele estava obstruindo, ou seja, ele estava impedindo a passagem, principalmente no Nordeste, das pessoas votarem. Isso é um dos maiores escândalos, um dos maiores crimes eleitorais. O Alexandre de Moraes chama esse senhor da PRF na sua sala em Brasília e diz o seguinte, se em 15 minutos o senhor não desobstruir, não liberar as faixas, o senhor será preso por desobediência e por crime eleitoral grave. E isso fez com que as eleições conseguissem transcorrer com normalidade. Mas o clima estava tão tenso e polarizado que se exigiu a presença do Alexandre de Moraes, restabelecendo a ordem democrática do país. Então é um personagem que daqui 30, 40 anos nós vamos analisar também como um personagem de restabelecimento da democracia brasileira. Tiago Cadó, a repercussão de não ter mais nenhuma chance, ouvintes, do Bolsonaro ser presidente do país e nenhuma chance do Bolsonaro concorrer na tua opinião, na tua análise política aí, Tiago Cadó. Voltaire, ouvintes, querido prefeito Batistela que divide conosco essa bancada, uma democracia forte só se faz com instituições fortes. Instituições fortes requerem homens de coragem, homens e mulheres de coragem. E o fato é que o Brasil tem um problema histórico que ainda não rediscutiu as suas feridas do passado. E flertes com regimes totalitários, eles remontam a essa falta de capacidade, de coragem, que o Estado brasileiro ainda tem consigo mesmo de discutir em seu âmago os malefícios de regimes que não respeitam a democracia. Nós temos a configuração, nos últimos anos, de vários ataques às instituições federais solicitando golpes de Estado. Isso não poderia ser tolerado sequer como uma livre expressão de pensamento. Porque a democracia foi conquistada a um preço muito alto. A um duro golpe a várias famílias, a interrupção de um governo democrático. Porque vejam, um parêntese aqui nessa reflexão. Eu que sou de São Borja, e nós que conhecemos a história do ex-presidente João Goulart, taxar o Jango de comunista é uma bobagem tão grande. Porque o Jango, na verdade, era um grande latifundiário, um estanceiro que fez fortuna trabalhando muito intensamente com a pecuária. E dá pra se dizer que o Jango era um visionário. Porque hoje, qual é o maior parceiro comercial do país, Voltaire? É a China. Qual é o maior parceiro comercial no que tange à importação dos produtos brasileiros? O Jango percebia, já na década de 60, a potência que a China era no que tange à capacidade de absorção dos produtos brasileiros. E o Jango vai pra China em uma missão em 61, tanto é que depois o Brizola heroicamente desencadeia a campanha da legalidade, justamente porque Jânio Quadros dá ao João Goulart essa tarefa de ir pra China. E o Jango vai lá, faz aquele discurso histórico no parlamento chinês, falando da relação comercial entre o Brasil e a China. E o Jango, o Jânio, perdão, renuncia, então, em 25 de agosto de 61. E porque o Jango estava na China, pronto, virou comunista. Foi impedido de retornar ao país pra assumir o que a Constituição leu, otorgava, que era o cargo de presidente da República, ou seja, faltou o presidente e assumiu o vice. E em política não existe espaço vazio. Faltou o titular, o suplente, o vice assume. Bom, nós sabemos a história toda, o Brizola faz a campanha da legalidade e, para que houvesse a pacificação do país, o Jango aceita o regime parlamentarista. O povo, então, decide, em 63, através de um plebiscito, a volta do regime presidencialista e dá a Jango os poderes de presidente da República, de fato e de direito. O plebiscito disse que o Jango era o presidente, o país queria o Jango na presidência. Prevê as reformas de base, que agora está sendo discutida algumas das reformas que estão atrasadas em 60 anos no país, junto com Darcy Ribeiro, com tantos outros pensadores que, pelo tempo, não vou aqui mencionar, mas pensam o país do futuro, inclusive na área da educação. Havia o plano de se colocar cerca de um milhão de brasileiros nas universidades durante o governo Jango. Isso tudo foi interrompido por um golpe de Estado. E que o país volta à democracia em 89, naquelas eleições históricas, após uma defesa em 85 das diretas já, a Constituição vem em 88, quer dizer, nós conquistamos isso de novo, nós não podemos colocar isso fora. Então, Voltaire, eu fiz essa reflexão histórica agora para dizer o seguinte... Que é muito importante, porque a nossa democracia é muito recente. Ela é recente, mas com o advento da Constituição de 88, e ela foi possível graças também à famosa frase da anistia ampla e restrita, que foi concedida em 79, que inclusive permitiu ao Brizola voltar no dia 7 de setembro, chega em São Borja, recebido por milhares de pessoas e tantos outros líderes políticos de várias vertentes, Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula não chegou a ser exilado, mas também foi preso durante o regime militar, líderes da direita e da esquerda brasileira, que puderam voltar a ter os seus direitos políticos respeitados. O povo voltou a escolher os prefeitos das capitais, os governadores do Estado e o seu presidente. Nós não podemos, num ato de loucura, por insatisfação com um grupo político, com uma forma de pensar, com partidos políticos, romper com tudo isso e exigir que volte um regime totalitário que vai defender interesses de um grupo. E a democracia é a garantia de um direito e de governo para todos. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, A Kaiser Mac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição, compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaiser Mac. Parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. E você também nos assiste pela RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, onde você nos acompanha em Porto Alegre e na região metropolitana. Para você que está chegando agora, eu, Voltaire Santos, recebo o prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Batistela e também Tiago Cadó, a secretária adjunto da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Governo do Estado. São os dois convidados, por enquanto, aqui no nosso programa, no nosso programa Radar dos Municípios. Nós analisamos Bolsonaro inelegível. Bolsonaro está fora do próximo pleito eleitoral. Você que está chegando agora, não está acompanhando o noticiário, Bolsonaro não concorre à próxima eleição. caminho livre para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passa a ser, já era favorito contra o próprio Bolsonaro, com toda a máquina na mão. E agora, com o Bolsonaro fora do pleito, passa a ser franco favorito, Rodrigo Batistela. É verdade. O presidente Lula, e depois de muitos anos sofrendo todas essas injustiças que a gente viu, momento muito lamentável que a democracia viveu. Como eu disse, se a gente não acreditar na justiça brasileira, a gente não pode manter uma nação de em pé. E que bom que a gente conseguiu dar a volta, e realmente o ano de 2022 foi o ano que salvou a democracia. Nós salvamos a democracia. Ela teve um perigo eminente de nós ter que viver um regime totalista, onde que nós íamos regredir o nosso país para muitos anos atrás. Passamos por isso. Acho que agora é enxergar para frente, enxergar para frente, aprender, aprender com tudo isso que nós passamos mais uma vez. Aprender. Acho que daqui a 30 anos isso vai virar um livro, vai virar uma história, uma história obscura do que nós passamos na nossa democracia, mas é importante que a gente retome as atividades do nosso país, Voltaire. Presidente Lula, eu não tenho dúvidas que assim como fez lá no seu primeiro, no seu segundo mandato, que fez a economia girar, que tem emprego para todos, que a gente possa ter acesso à casa, acesso à comida, acesso a tudo aquilo que é essencial para um ser humano viver. E esse é o papel nosso de gestor público. Nosso papel de gestor público é entregar para as pessoas qualidade de vida, é entregar para as pessoas a dignidade. E a gente fica feliz também de ver, Voltaire, jovens políticos, e aqui o Thiago Cadore, que eu estou conhecendo hoje, ele falou na educação, e a educação é primordial nas nossas cidades. Se a gente não acreditar nos nossos jovens, nas nossas crianças, nós não vamos ter o futuro que a gente imagina, um futuro promissor. Estou muito feliz lá em Nova Santa Rita, a gente tem conseguido avançar muito na área da educação. Agora nós temos aí o Prêmio das Boas Práticas da FAMURS. Que bacana. Estou muito feliz, a gente está disputando, é finalista, e a gente aprendeu com a educação, o PDT tem no seu DNA isso. Visitei o irmão do Ciro Gomes, lá na cidade de Sobral, no Ceará, o Ivo, é um querido. E Nova Santa Rita procurou trazer essa tecnologia de educação de Sobral. E agora a gente já está colhendo os frutos, já está conseguindo mudar uma realidade lá da nossa cidade e oferecer um futuro melhor para todas as nossas crianças. Estamos aí classificados agora para o Prêmio de Boas Práticas da FAMURS. No mês de novembro, a gente vai estar aí disputando esse prêmio. Mas é importante que a gente entregue esses serviços públicos de qualidade para a nossa população. acredito na educação, acredito no futuro do nosso país e não tenho dúvidas que a pessoa, a melhor pessoa para nós voltar a ter o nosso país soberano, com dignidade, é o presidente Lula. Não tenho dúvidas que ele vai fazer uma grande gestão e a gente vai poder continuar. Se a saúde e a idade dele permitir, é, Voltero? E a gente viu ele batendo bola essa semana. Viralizou aí o... Viralizou aí o vídeo do presidente ali fazendo, né, embaixadinha, tocando a bola. E comendo jaca. E comendo jaca. Ele está com o projeto de voltar com o futebol no Palácio do Alvorada, que ele sempre reunia, né, principalmente deputados que não eram da base, que depois do futebol passavam a ser da base, né. O Lula tem esse poder, né. Tem gente que não quer nem encontrar, porque se encanta, né. E ele vai voltar para esse futebol aí, viu. Com saúde ele, sem dúvida nenhuma. Ele é uma pessoa capacitada. Acho que nós recuperamos a imagem do país externamente. Essas visitas todas que fez com outras nações. Enfim, eu acho que o nosso país passou pelo pior e agora a gente tem um caminho próspero. E eu não tenho dúvidas que o presidente Lula vai fazer um grande governo e nós vamos ter, resgatar aquela felicidade de ser brasileiro, o orgulho de todos nós ser brasileiro, pensar diferente, mas jamais nos odiar. Jamais nos odiar uns aos outros. Com o presidente Lula, voltou o crescimento do emprego formal no país. Quando a gente fala emprego formal, é aquele emprego com carteira assinada, né. A gente estava passando por um processo chamado uberização do emprego, especialmente nos últimos cinco anos. muitos profissionais sem garantia nenhuma. Imagina, em Porto Alegre tinha uma época que estava tudo muito triste, né. A gente via de madrugada aqueles Uber Eats de bicicleta. Imagina, a bicicleta estraga ou esse profissional acaba se machucando. Ele não tem garantia nenhuma. Ele simplesmente para de receber, passa a passar fome. E agora voltou também o emprego formal, que é a garantia da dignidade do brasileiro com o presidente Lula. Isso é muito importante, né. Tentaram impor no país um empreendedorismo que é bom para quem empreende, mas que é péssimo para quem trabalha, né. Ou seja, o funcionário não tem horário, o funcionário não tem final de semana, não tem direito. Isso não é gerar riqueza no país. Isso é gerar superfortunas para uma pequena parcela da população, né. Por isso é tão importante também o projeto de taxar superfortunas, né. E isso, toda a população deve ser favorável. Eu gostei muito da introdução do nosso vereador lá de São Borja, que atualmente está como vereador licenciado, secretário adjunto da Secretaria de Trabalho, dessa contextualização histórica, né. Porque o que acontece ali com o presidente Lula, para a população entender, para o nosso ouvinte, nosso telespectador entender, é o seguinte, o que acabou acontecendo e foi comprovado pela justiça agora, e que eu sei que dói em alguns ouvidos, mas a gente está aqui para falar a verdade estabelecida perante a lei, é que houve uma combinação na época de um juiz e de um promotor. O presidente Lula sequer pôde dar uma entrevista para a Folha perto das eleições quando o Haddad era candidato numa armação que teve na época entre o senhor Sérgio Moro e o Dallagnol. Isso aconteceu, de fato. O Dallagnol perdeu o mandato como deputado por esses abusos de poder. E o próprio Sérgio Moro virou ministro da justiça. Ou seja, se fosse esse herói que se pregava, por que entrou para a política? Se era o herói e tentavam colocar como se fosse uma metáfora da Operação Mãos Limpas da Itália, que não tem nada a ver com essa operação, na primeira oportunidade o Moro virou ministro da justiça do Bolsonaro e foi diluindo, diluindo, diluindo até o ponto de sair. Saiu pouco tempo depois. Então, como assim não teve politização do judiciário? Teve, sim. Teve toda uma estruturação, uma estratégia para tirar o presidente Lula daquela eleição para se colocar um outro projeto. E um projeto que fracassou o nosso país. Um projeto que gerou desemprego, um projeto que gerou raiva. Aliás, sabe o que eu mais desejo? E eu acho que o Cadó e o Batistella concordam também. Eu desejo que nesse final de ano, preste atenção, você ouvinte da Rádio Pampa, da Rádio Acústica, da RDC-TV, eu desejo que esse ano, no Natal, as famílias possam sentar novamente na ceia. Porque até isso foi quebrado no país. O clima de ódio era tão grande que ninguém podia pensar diferente. Democracia é, sim, pensar diferente. A gente está aqui com um político, um líder trabalhista do PDT, outro líder aqui do Partido dos Trabalhadores, que em alguns pontos convergem, outros divergem, e isso é da democracia. Estão aqui sentados, as famílias brigaram, o Bolsonaro conseguiu implementar o ódio no país, tem filho que não fala com a mãe, tem pai que não fala com o filho, até hoje, e isso tem que mudar. O que eu desejo nesse final de ano é a reconstrução também da harmonia, do amor, da paz das famílias. Não tem porquê, a gente pode divergir, mas não tem porquê ter essa raiva toda. E pra isso vai fazer muito bem não ter mais o Bolsonaro nas eleições. Eu sei que boa parte do Rio Grande do Sul dói aos ouvidos quando a gente fala isso, mas a história vai se mostrar. A própria história vai se mostrar. A gente aqui sempre teve lado, sempre teve lado. A própria Rádio Pampa, uma rádio conservadora e tal, e eu debato com o Paulo Sérgio Pinto, mas dentro do respeito, ele tem um lado, a Pampa tem outro, a gente tem um posicionamento diferente, mas eu tento levar esse posicionamento que eu estou falando agora, senhores, é um posicionamento brasileiro. o Rio Grande do Sul tem que evoluir muito politicamente, começar a ouvir o que está acontecendo em outros estados, o que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo no Rio de Janeiro com o Eduardo Paes, e não achar que é simplesmente nós contra eles e eles contra nós. Então, isso a gente precisa classificar, porque não tem cabimento, né, Tiago Cadu? As famílias pararem de falar por um projeto de ódio que foi implementado, Voltaire, nós podemos sempre nos socorrer da história para explicar fatos do presente e para tentar evitar que os erros do futuro, aliás, que esses erros se repitam no futuro. Por isso é tão importante a educação. Voltamos aqui, prefeito Batistela, a defender a educação como um projeto de Estado e não de governo. E a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional tem dado uma ótima contribuição também nessa gestão, né, Tiago Cadu? O próprio diversas ações, eu vejo ali o Escorçato também liderando diversas ações na Secretaria de vocês, é uma Secretaria muito conectada com a comunidade, ela está mais próxima, né, depois que o PDT entrou lá, né? O PDT estava louco para mostrar serviço, na verdade, né? Então, nós tivemos esse convite do governador Eduardo Leite para integrar... Só vou te interromper aqui, porque está chegando um outro prefeito aqui, né? Nosso prefeito Rodrigo Locatelli, da nossa Barra do Guarita, chegando aqui, chegando direto do Palácio Planalto, estava em reunião com o Padilha, com o ministro Padilha, com o secretário André Siliano, daqui a pouco a gente já vai estar participando conosco aqui, o pessoal vai chegando. Boa noite para os ouvintes da Rádio Acústica e boa tarde para os telespectadores da RDC TV. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Voltaire, então um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos que nos ouvem, dizer aqui que é uma alegria muito grande essa oportunidade, esse convite para estar aqui com colegas qualificadíssimos aqui, o Tiago, representando o Estado, nós temos tido uma parceria muito grande com o Estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos, o prefeito Rodrigo Batistella para nós é um líder aqui no Rio Grande do Sul, então é uma alegria muito grande estar aqui e você, Voltaire, também sempre tem dado para nós um show de informações, é sempre muito bom estar contando contigo, levando informações para o Rio Grande do Sul e também para o país. Uma alegria muito grande estar aqui. Bom, prefeito, situa para o nosso ouvinte onde fica Barra do Guarita e nos informa a situação da reconstrução porque aquela chuva que a mídia principalmente mostrou, a gente deu essa força também para o prefeito Marcelo Arruda, destruiu agora na última semana a cidade ali do prefeito Marcelo Arruda, mas também atingiu bastante tua cidade com desmoronamentos, como é que está a situação nesse momento por lá após esse temporal que passou mais uma vez no Rio Grande do Sul, infelizmente um ano marcado por crises climáticas e temporais por lá? A situação de Barra do Guarita que é um município de território pequeno do noroeste do Rio Grande do Sul, ela não é diferente de muitos outros municípios, nós temos assistido aí as catástrofes climáticas do Vale do Itacoari, do Vale do Sinos, da região metropolitana em si e no norte e no noroeste do estado nós também estamos sofrendo muito com as catástrofes climáticas, sobretudo vendavais, chuvas de granizo, chuvas torrenciais e isso tem levado a níveis dos nossos rios muito elevados. Então nós, Barra do Guarita é banhada por quatro rios e com essas chuvas nesses níveis os rios têm subido o que o mais forte é o Rio Uruguai que é um rio conhecido por muita gente no estado, é um rio grande, então quando ele sobe ele sobe forte e ele tem levado aí a níveis em Barra do Guarita de doze metros e meio, quase treze metros e isso sim faz com que muitas pessoas fiquem desabrigadas. Nos últimos de outubro pra cá nós tivemos três enchentes e essas três enchentes levaram as pessoas a sair de casa, voltar pra casa, sair de casa de novo com a nova enchente, voltar pra casa e depois sair mais uma vez e voltar pra casa. Então isso é um transtorno enorme, isso causa danos psicológicos, olha, por um bom tempo irreparáveis que demora muito tempo pra gente conseguir com que as pessoas voltem ao seu estado psicológico normal. Os prejuízos nas lavouras são imensos com o trigo, com o milho, as pastagens que não se desenvolvem, produção do leite cai, vai lá embaixo, então os prejuízos são imensos, nós lá também temos cerca de 600 trabalhadores que vão todos os dias pro outro lado, pra Santa Catarina, trabalhar nos frigoríficos e que precisam fazer a travessia do Rio Uruguai com uma altura elevadíssima, o risco aumenta, por si só o Rio Uruguai já com o nível normal é perigosíssimo. Então aí com 7, 8, 9, 10 metros, 11 metros de água isso é extremamente perigoso e isso nos deixa sempre preocupados. Uma grande luta sua também, o senhor chegou a presidir uma comissão na FAMURS pra liderar esta luta, é uma ponte que vai trazer muito desenvolvimento pra região e que há uma grande expectativa de que no governo Lula este sonho seja realizado. Contextualiza pra nós, pros nossos ouvintes, que ponte é essa e a sua importância para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina? Sim, essa ponte é uma ponte muito importante para os dois Estados e ela já foi reconhecida como uma das obras estruturantes para os dois Estados. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina já reconheceu, já enviou uma moção ao movimento e também aos órgãos governamentais, Assembleia do Rio Grande do Sul também. Nós temos hoje um movimento que congrega 60 municípios, prefeito Rodrigo, 60 municípios, são três associações, duas do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina, a FACIS, que é a Federação Empresarial de Santa Catarina, a Federação nos ajuda, a FAMURS é uma parceira do movimento Proponte, então nós estamos desde 2018 nesta luta, todo esse povo unido, para que a gente consiga a construção dessa ponte que liga Barra do Guarita no Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, a Itapiranga, Santa Catarina, no extremo oeste de Santa Catarina. Então, essa ponte é de extrema importância porque ela vai proporcionar desenvolvimento na região, ligar dois estados, todos os dias tem gente passando, caminhões passando por balsa ainda, é um meio de locomoção que muito já nos serviu, prefeito Rodrigo e Tiago, mas que hoje é um meio um tanto obsoleto já e muito perigoso. Muitas vezes esse meio de locomoção já, seu rebocador perdeu a força, já rodou, já causou perigo e ele é oneroso e ele faz com que as empresas e os trabalhadores autônomos percam tempo e sem falar que os nossos trabalhadores perdem 40, 50, 60 minutos todos os dias na beira esperando o transporte para aquaviário para fazer a travessia muitas vezes com lancha ou com pequenos barcos então essa ponte ela vai trazer desenvolvimento social e econômico para a nossa região e é por isso que tanta gente para que se tenha ideia de onde ir da região da Grande Santa Rosa é uma apoiadora do movimento porque ela ao fazer o transporte dos seus equipamentos e máquinas para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul enfim todos os demais estados do Centro-Oeste inclusive ela vai fazer a travessia por lá economizando mais de 120 km sabe que a gente estava falando em obras a gente tem muitas rádios que reproduzem o nosso sintonia pública durante o sábado e domingo também lá no Rio Grande do Sul e uma obra que o que o ministro Pimenta acompanha muito forte desde os tempos de deputado ela vai se tornar realidade que é justamente a ponte entre São Jerônimo e Triunfo que teve o projeto para a realização com seu edital publicado num tema que o senhor acompanha há muito tempo e que repercutiu muito forte no Rio Grande do Sul esta luta por esta obra né ministro? Olha eu trabalhei nesse projeto desde o início dele né quando ainda nos nossos governos nós contratamos o estudo de viabilidade e agora essa semana eu tive a oportunidade de poder anunciar para o Rio Grande do Sul a publicação do edital para a contratação do projeto executivo dessa ponte entre Triunfo e São Jerônimo para quem não conhece essa região hoje a gente atravessa ali por Balsa é do lado do Polo Petroquímico e ela abre um corredor de ligação desta região com o Porto Rio Grande a BR-470 a BR que passa em São Jerônimo e que terá né através dela o acesso a essa ponte ela vem lá da região da Serra ela com esta ponte dará o acesso a BR-290 e depois lá próximo de Camacuã ela se encontra com a BR-116 e a gente vai criar um corredor para que toda a produção da região da Serra da região carbonífera não precise passar por dentro de Porto Alegre para ir para o Porto Rio Grande né então nós estamos criando uma rota logística alternativa é uma obra estratégica importantíssima e fundamental para o Vale do Taquari para a região carbonífera e para as outras regiões do estado que serão beneficiadas também com esse grande investimento do governo do presidente Lula muito obrigado a todos seu Voltairo Santos fico por aqui nós voltamos na próxima semana sempre nas noites de quarta e na rádio acústica para Pelota São Lourenço Camacuã Tapos Cristal sempre nas manhãs de domingo na rádio Pampa FM 97.5 para Porto Alegre região metropolitana e sempre sábados e domingos às 19h nos canais 24 e 524 da NET na RDC TV nós voltamos na próxima semana sempre com debates e informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida tchau confira a partir de agora os melhores momentos do 18º Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais realizado pela Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e a Associação Nacional dos Procuradores Municipais em conjunto com a Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre e o Centro de Estudos em Direito Municipal que há 25 anos atrás um grupo de colegas tiveram a coragem tiveram a audácia de sonhar que poderíamos sim ser uma associação nacional com uma carreira que tem uma missão uma missão que eu entendo que é de mudar o mundo Até hoje éramos 640 congressistas 22 capitais presentes 23 estados da federação Muito bem-vindos a todos e a todas Que tenhamos uma excelente semana de debates Um bom congresso Muito obrigada O Brasil é o maior evento da carreira que se traduz na troca de experiências e de conhecimento indispensáveis para o nosso aprimoramento e por consequência direta da própria evolução das cidades da defesa do Estado Democrático e do Direito do interesse público e de nossos cidadãos do direitos Abertura 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 Porque de mim vai ficar o mundo que eu construí O meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Palestras extremamente interessantes Pautas de como os procuradores e as procuradoras são essenciais em diversas políticas públicas Seja na questão do saneamento, seja na questão do próprio direito fundamental De combate ao racismo, de perspectiva de gênero, de questões de inovação Sucesso, mais uma vez, no nosso congresso Cheio de ousadia, debates, inovação e como sempre, repleto de afetos Uma alegria para nós estarmos todos aqui em Porto Alegre Onde nasceu a NPM e onde com esse congresso enorme E com tanta potencialidade, ela se renova, revigora e segue na sua missão A importância do congresso reflete em vários aspectos Por exemplo, no aspecto acadêmico Dada a excelência das palestras, das conferências A importância das discussões dos enunciados Também no aspecto político Afinal de contas, no maior encontro da advocacia pública Discutiremos temas de extrema relevância Como é o caso da reforma tributária E também o aspecto institucional Isso fortalece a NPM Sem contar que esse encontro dos procuradores municipais anual É extremamente relevante para a unificação da carreira Porto Alegre, que durante muitos anos foi sede da nossa associação Ela está extremamente feliz, satisfeita e honrada Por hoje, festejar, ser a anfitriã Nas festas dos 25 anos da Associação Nacional Procuradores municipais que nos representam tão bem A felicidade da campanha Traçalda de feito azoide Com olhos negros de noite Que ela mesma quer A drogada Deixou a cancela encostada E a tropa se desgarrou E o verso sonho ser bar Comentário em evidência Patrocínio Kaiser Mac Equipamentos Instituto Masper E Masper Assessoria Precisando de peças de reposição Para maquinário de terraplanagem E manutenção de rodovias? Atendendo construtoras E mais de 250 prefeituras No Rio Grande do Sul A Kaiser Mac é o fornecedor de confiança De lâminas para motoniveladoras E peças de reposição Compatíveis com equipamentos rodoviários Das principais marcas do mercado Minimizando paralisações em obras E otimizando os recursos Conheça nossas soluções personalizadas Acesse kaisermac.com.br Para mais informações Kaiser Mac Parceria estratégica em peças de reposição Para motoniveladoras E equipamentos rodoviários Final do segundo semestre Certamente é o texto Da reforma tributária Que está em pauta No Senado Federal E vem sendo discutido Especialmente As alterações Que estão projetadas Pelo relator Senador Eduardo Braga Do Amazonas Que já vislumbrou a possibilidade De fazer profundas E significativas mudanças No texto Que foi encaminhado Pela Câmara Federal E nós estamos falando aí De situações Que envolvem diretamente Os municípios Porque A previsão Básica Do texto Ele acaba Tornando A reforma tributária Em vez de descentralizada Em vez de Inclusive Simplificar O sistema fiscal nacional Ele na verdade Vai acabar Fazendo um procedimento Inverso Na medida Em que vai juntar Pela proposta O ICMS Que é do Estado Com o ISS Do município O ISS QN Que trabalha Nessa questão Dos serviços De qualquer natureza É claro Que nós temos Serviços no ICMS Imposto de circulação De mercadorias De serviços E nós temos Serviços no âmbito Municipal Mas ambos Atualmente Convivem muito bem E os municípios Conseguem ter Uma receita significativa Dependendo O tamanho Da atividade Local Especialmente Atividade de prestação De serviços Agora Juntando Esses dois Impostos Não únicos Só O município Perde a autonomia Em cima Desses montantes Que são significativos Para municípios De grande porte Que tem uma atividade Muito intensa Nessa área De prestação De serviços E esses valores Vão fazer parte De um grande fundo E este fundo Vai ser administrado Por um conselho E este conselho Na verdade Vai de novo Ser concentrado Em Brasília São 27 Representantes De estados E 27 representantes De municípios Portanto Um grupo De 54 pessoas Que vão Gerenciar Esse grande fundo Nacional Que na verdade É a receita De praticamente Todos os entes Federados Excluindo apenas A União E será Um fundo Absolutamente Inimaginável Em termos De volume Financeiro E quem vai Definir Para onde vai Esse valor E de que forma Vai ser distribuído Será esse conselho Esse conselho Concentrado em Brasília Sem que se tenha A condição De participação Mais direta Por conta Dos municípios Que hoje Definem O que fazem Com esses recursos No âmbito municipal E da forma Como manuseiam Isso Então A reforma Tributária Certamente Vai ter uma discussão Será objeto De discussão Intensa No segundo semestre E Se seguir O procedimento Dos últimos 30 anos Acaba sendo reduzida A um ou outro ponto Considerada Uma mini reforma Se ela for aprovada Efetivamente Nós vamos ter Muito assunto Para debater Nos próximos meses Em evidência Na TV O programa da revista Em evidência Na RDC TV See you E aí Legenda Adriana Zanotto